A autoriza a Globo, é bola rolando pra você! Trabalhou, linda bola! Veja lá! Muito coração! Gabriel! E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Tudo pronto! Autoriza! Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você! Público presente na partida de hoje. Recebe com liberdade! 1.898 espectadores. Vamos lá! Talvez a última bola não há mais tempo pra...